Toma conta de mim Toma conta de mim Envolve teus braços Mãozinha direita, esquerda no céu Bate na palma da mão Palma da mão Essa é pra se apaixonar Quem sabe canta comigo Caia madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito E a vida é solidão É solidão Hoje nossa cama solta faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar um coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou O lençol da nossa cama Eu me desejo de tudo e de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolta em teus braços Só você que não perde a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Na palma da mão Na palma da mão Na sua conversão do clima de amor pra você Toma conta de mim Me envolta em teus braços Só você que não perde a vontade Me envolta em mim Me envolta em teus braços 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 Vai, palma da mão Essa aqui eu já tentei esquecer Mas não consigo Então vamos reviver essa emoção Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou meu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo eu não me esqueço de te amar Chora, guitarra, apaixonada 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 É limão Com mel Agora eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você Um tempo passa, cai a morte e um dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor Aproveito o beijo, marco em minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, só deu Por mais que eu queira te espaçar como estou O meu coração se nega a sentar Passa o tempo e não esqueço de te amar E te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, só deu Por mais que eu queira te espaçar como estou O meu coração se nega a sentar O meu coração se nega a sentar E não deu Pensei que esse amor Eu esqueço de te amar Minha vida sem você Minha vida sem você Oh, meu coração se nega a sentar Oh, meu coração se nega a sentar Oh, meu coração se nega a sentar Se eu te fiz chorar Oh, meu coração se nega a sentar Oh, meu coração se nega a sentar Oh, meu coração se nega a sentar Minha galera apaixonada E a galera apaixonada solta a voz e vem Diz Minha vida sem você Já não tem sentido algum Oh, meu coração se nega a sentar Oh, meu coração se nega a sentar Minha vida sem você Oh, meu coração se nega a sentar Não tem sentido algum Mandar no vale a pena Minha vida sem você Oh, meu coração se nega a sentar Oh, meu coração se nega a sentar Oh, meu coração se nega a sentar Mais uma pra galera recordar Isso é limão Comer Apague essa tristeza que está no seu peito Apague as mágoas e amores que só te fizeram infeliz Dê a volta por cima e esqueça tudo o que passou Aperte pausa e stop no seu coração Agora escuta, vou me declarar Estou louco pra te amar Quero te fazer feliz Oh, meu coração se nega a sentar Entrego por inteiro a você O tempo em nossas vidas vai acontecer Só aperta play para mim Ei, ei, não pode gravar Não dame no seu coração Ei, 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 corte, vou te gravar Ficarei cavado Sempre na sua vida Ei, ei, corte, vou te gravar É o nome no seu coração Ei, ei, corte, vou te gravar Ficarei cavado Ficarei cavado Sempre na sua vida Agora escuta, vou me declarar Estou louco pra te amar Quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Oh, meu coração se nega a sentar Não dame no seu coração Ei, ei, corte, vou te gravar Ficarei cavado Sempre na sua vida Tem muito mais limão Essa próxima canção machuca os corações Ficarei cavado Ficarei cavado dentro Ske epic Ei, não tem身 stent Flacion Ele é mesmo Ele é mesmo Ele é pequena Ele é muito Te criminoso Acho que Solta a voz do coração e vem Enquanto a noite chega Vai lembrar meu nome sem poder falar Enquanto a noite chega Vai fechar os olhos pra me imaginar Enquanto a noite chega Vai lembrar de mim pra conseguir prazer Enquanto a noite chega Vai sentir que eu vivo dentro de você E essa aqui E que eu tô juntinho assim Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter você Volta, vem, me traz Traz a minha paz Esse amor Esse amor Que me faz viver Que me faz viver Irmão com meu Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter você Volta, vem, me traz Traz a minha paz Esse amor Esse amor Que me faz viver Eu não vou viver Não vou viver assim Você é um dia de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Então vem Eu juro Eu juro Sem você Sofro Tão som Direto ao coração Você é um dia de mim Você é pra mim Você é pra mim Vou buscar esse amor Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Então vem Então vem Eu juro Eu juro Sem você Sofro Tão som Sofro Tão som Sofro Tão som Uma das canções Mais apaixonadas Eu preciso de você Cantando comigo Quem tá amando Solta a voz Tanto que eu te amei Fala pra mim Fala pra mim Que o nosso amor Não foi em vão Quem errou Não sei Quem jogou fora Os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que minha vida Não tem mais valor Sem você É solidão Já pensei Já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, 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 não Não, não, não Me diz porquê Não vê Não, 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 não Não vai embora Não, não, não Vá, não, não Vá Não vai embora Não, 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 não Quero ouvir você É assim Eu só sei Que minha vida Não tem mais valor Sem você é solidão É solidão É solidão Solidão Sofre e diz que não Não, não, não Não, não, não Não, não, não E diz porquê Não vê Você não vê Que esse coração Só me diz que não Não, não, não Não, não, não Não, não Não vai embora Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não vai embora Tá arrependido Falar a verdade Viu que me perdeu Tô vendo que se vai voltar Agora é tarde Fica aí com essa saudade Lembra bastante de mim Porque eu não vou me arriscar Mais uma vez Passar de novo Por tudo o que eu passei Lembra que eu te procurava E você nem aí Ligava por qualquer besteira Só pra discutir Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava Pra depois E eu querendo apenas Um minuto de nós dois Será que você lembra? Lembra que eu te procurava E você nem aí Ligava por qualquer besteira Só pra discutir Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava Só pra depois E eu querendo apenas Um minuto de nós dois Será que você lembra? Irmão Pobel Irmão Pobel Me arriscar Me arriscar Me arriscar Mais uma vez Passar de novo Por tudo o que eu passei Lembra que eu te procurava E você nem aí Brigava por qualquer besteira Só pra discutir Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava Lembra quando você me deixava Pra depois E eu querendo apenas Um minuto de nós dois Será que você lembra? Será que você lembra? Lembra que eu te procurava E você nem aí Brigava por qualquer besteira Só pra discutir Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava Pra depois E eu querendo apenas Um minuto de nós dois Será que você lembra? Será que você lembra? Será que você lembra? Será que você lembra? Eu juro que tenho Já tentei, fiz de tudo para ser um bom amigo, perdão mas eu falhei, mentir pra um meu coração eu não consigo. Não acreditava mais, sentir a dor à primeira vista, já tentei de tudo e não tem jeito mesmo que eu insista. Se só posso ter sua amizade, não aceito não, vou enfrentar a realidade, a fúria do meu coração. Não sou de ferro pra me conformar com sua amizade, quanto que eu mais queria era ser dono do seu coração. Não sou de ferro e vou louco dizendo a verdade, ser amigo de quem ama é ganhar prêmio de consolação. Comigo é pra valer, é tudo ou nada, em meio termo eu não aceito. Limão comendo Não acreditava mais, sentir a dor à primeira vista, já tentei de tudo e não tem jeito mesmo que eu insista. Se só posso ter sua amizade, não aceito não, vou enfrentar a realidade, a fúria do meu coração. Não sou de ferro pra me conformar com sua amizade, quando que eu mais queria era ser dono do seu coração. Não sou de ferro e vou louco dizendo a verdade, não sou de ferro pra me conformar com sua amizade, quando que eu mais queria era ser dono do seu coração. Não sou de ferro e vou louco dizendo a verdade, ser amigo de quem ama é ganhar prêmio de consolação. Comigo é pra valer, é tudo ou nada, em meio termo eu não aceito não. Comigo é pra valer, é tudo ou nada, em meio termo eu não aceito não. E quem lembra dessa aqui, ó? Hoje cada vez que a gente se encontra é tão demais, é tanta loucura que você me faz. Pode amor, pode amor, pode amor, tome amor no meu vento. Comigo é pra valer, é tudo ou nada, em meio termo eu não aceito não. O meu dia sem você tá tão vazio Tô tentando aceitar toda noite sem te amar Faz tanto frio Por que não me telefona Quero ouvir a tua voz Fala quem dorme ama Diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar Viver longe de mim Tá bonito, tá legal! Não sei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão Seu olhar teu jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo Mas não deu pra fugir desse amor Quero ouvir você Hoje cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz Tome amor, tome amor no meu peito Esse coração que agora já não quer mais se deixar Pois só basta só a gente se encontrar Tome amor, tome amor, tome amor no meu peito Oh, 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 oh Tome amor no meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Hoje só passa, só a gente se encontrar Tome amor, tome amor Tome amor no meu peito Tome amor no meu peito Tome amor no meu peito Valeu, galera! Bate na palma da mão Máquina do tempo, traz de volta quem eu tampo amei Máquina do tempo, minha vida é chorar Direto ao coração Dale, irmão! Sozinha a noite no meu quarto, no dia de sábado pensando em nós Sou eu aqui desconsolado, um eco fechado ouço a sua voz Ah, como eu queria que o tempo voltasse Pra provar o quanto eu amo você Lembro daquele sábado que a gente fez Saímos como dois loucos no primeiro mês A gente se entregou um pouco, fizemos amor Tudo sem pensar, louco pra se amar E a lua foi testemunha E as estrelas do céu foram cúmplices até o amanhecer E agora me encontro E agora me encontro aos planos Minhas lágrimas caem Minha alma reclama por ti Quer te ver, te ver Máquina do tempo, traz de volta quem eu tampo amei Máquina do tempo, minha vida é chorar Máquina do tempo, traz de volta meus tempos de rei Quando a minha rainha voltar Pode tudo parar Pode o mundo acabar Máquina do tempo, traz de volta quem eu tanto amei Máquina do tempo, traz de volta quem eu tanto amei Máquina do tempo, traz de volta meus tempos de rei Quando a minha rainha voltar Pode tudo parar Pode o mundo acabar Que eu morrerei feliz E muito mais limão Palma da mão, palma da mão Quero ouvir Preso num apartamento vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez mexendo de inspiração Então eu desabafo as mágoas e as tristezas desse violão Parece que ele chora com pena desse coração O tempo passa e a distância fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor, mas só você não está Eu olho para a janela, sinto medo frio a me envolver E me pego a chorar por perceber Eu quero ouvir você aqui Diz O dia vou ser meu coração Coração Galera apaixonada, solta a voz pra mim Aqui Perto de mim Perto de mim Carinhos pra me arquecer Tento esconder Carinhos pra me arquecer De minha solidão Com pena Com pena desse coração O tempo passa e a distância fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor, mas só você não está Eu olho para a janela, sinto medo frio a me envolver E me pego a chorar por perceber E me pego a chorar por perceber Eu quero ouvir você aqui Diz Perto de mim Me sinto tão só Sem teus carinhos pra me arquecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você é meu coração 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 Galera apaixonada, solta a voz pra mim Aqui Perto de mim Me sinto tão só Sem teus carinhos pra me arquecer Tento esconder Coração 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 Mas eu não consigo tirar Mas eu não consigo tirar você do meu Já passaram Já passaram mil invernos e verões Mas eu não consigo tirar Aonde Aonde foi parar Aquele amor Aquele amor Aonde foi falar Aonde foi parar Aonde foi parar Aquele amor Aonde foi parar Aquele amor Por favor, vou colocar em todos os jornais Seu nome, o seu nome Aonde foi parar aquele amor? Me diz aonde está, me diz por favor Vou colocar em todos os jornais Nem que o vato é o fim do mundo, eu vou te achar Nem que o vato é o fim do mundo, eu vou te achar Nem que o vato é o fim do mundo, eu vou te achar Nem que o vato é o fim do mundo Porque esse amor é meu Oh, paixão E a limão Nosso caso de amor nunca foi ilusão Tô louco por você te entregar em minha vida Diz pra mim agora o que é que eu vou fazer Se eu não tiver você no meu caminho Eu me sinto sozinho Tô tão sozinho Quantas cartas de amor escrevi pra você Foram tantas loucuras e um só coração Já tentei, mas não consigo nem imaginar Me der sem te amar Não vale a pena Não vale a pena Quer ouvir? Coração bate mais forte, chega a machucar Solidão bateu na porta, mas não vou deixar Vou ficar com você Yeah! Yeah! Eu já decidi, não vou deixar você fugir Chega de viver sozinho andando por aí Eu não quero mais sofrer Longe de você Diz! Porque esse amor é mil Eita, paixão Jogo tudo de lado Tô apaixonado a ver solidão Porque esse amor é mil E ninguém se cura É desejo, é paixão Eita, loucura Porque esse amor é mil Eita, paixão Jogo tudo de lado Tô apaixonado a ver solidão Esse amor é mil E ninguém se cura É desejo, é paixão Eita, loucura É desejo, é paixão Eita, loucura É desejo, é paixão Tem mais limão Vou lutar por esse amor Sou maluco por você Cinco motivos Tô passando um sufoco Tô ficando louco Querendo te amar Tancado nesse quarto agora Eu não vejo a hora de você voltar Já não sei se o meu coração Te falou Como é grande a paixão Basta apenas um sorriso, um toque de mão Mexe com esse coração que só sabe Te amar e te amar Será que é tão difícil Acreditar que amo você Fecha os olhos, abra o coração pra ver Te trouxe com motivos pra me amar Pra me querer Vou lutar por esse amor Sou maluco por você Quero dividir contigo todo o meu viver Guardar você Guardar você no coração Nunca te abandonar Volta bem sem medo Porque eu te dou Porque eu te dou Cinco motivos pra me amar Vou lutar por esse amor Sou maluco por você Quero dividir contigo todo o meu viver Guardar você no coração, nunca te abandonar Volta bem sem medo que eu te dou Não vou lutar por esse amor, só maluco por você Quero dividir contigo todo o meu viver Guardar você no coração, nunca te abandonar Volta bem sem medo que eu te dou Mais uma linda canção Essa eu sei que você é lindo, hein? Então canta comigo, vai Olha meu amor, há quanto tempo que eu estou aqui Vivendo na lua e você é longe de mim Olha meu amor, mesmo distante vive o meu coração Nunca te esqueci, vou fingindo de viver Se eu soubesse, Senhor, onde você está Em foguete eu iria te buscar Sou homem da lua e viva aqui na sol e cru Longe do seu coração e a dor no peito Sou homem da lua e a vida é te amar E só volto a terra um dia por teus beijos Cícero DJ Os teclados E a galera que tá apaixonada Solta a voz Como que eu tô mais uma vez? Diz Olha meu amor, há quanto tempo que eu estou aqui Vivendo na lua e você é longe de mim Olha meu amor, há quanto tempo que eu estou aqui Olha meu amor, mesmo distante vive o meu coração Nunca te esqueci, vou fingindo de viver Se eu soubesse, amor, se eu soubesse, amor, onde você está Em foguete eu iria te buscar E a galera diz Sou homem da lua e viva aqui na sol e cru Longe do seu coração e a dor no peito Sou homem da lua e a vida é te amar E só volto a terra um dia por teus beijos Sou homem da lua e a vida é te amar Longe do seu coração e a dor no peito Sou homem da lua e a vida é te amar E só volto a terra um dia por teus beijos Tão muito mais limão Vai! Esse é o nosso recado de paz e amor Pra você que curte limão, se liga aí Amor, algo tão pequeno de se inscrever Mas tão forte que pode fazer você perder o seu norte Passagem de idas em volta, um mar de ribilhavoltas É coração que sangra sem corte, não se sabe se por falta o excesso de sorte O amor é algo mais estranho que a vida É muito mais inevitável que a morte É Eu recebi o seu e-mail Dizendo que não vai voltar Te esperei o mês inteiro E joga tudo pelo ar Eu não saber por que motivo quer me abandonar Será que existe alguém aí tomando meu lugar? Acaba com essa angústia E eu que acreditei na força E eu que acreditei na força desse nosso amor Agora nem começa e diz que tudo acabou Me tira dessa dúvida E eu que acreditei na força A minha vida foi sempre ficar do seu lado Do seu lado Não vai dar Não vai dar Não vai dar Pra viver sem teu calor No frio da solidão eu vou morrer congelado Não vai dar Não vai dar Pra viver sem teu amor A minha vida foi sempre ficar do seu lado Do seu lado Não vai dar Não vai dar Não vai dar Pra viver sem teu calor No frio da solidão eu vou morrer congelado Isso é limão Com ela Galera que tá feliz da vida Bate na palma da mão A minha vida foi sempre ficar do seu lado Não vai dar Não vai dar Pra viver sem teu calor A minha vida foi sempre ficar do seu lado Do seu lado Não vai dar Não vai dar Não vai dar Pra viver sem teu calor No frio da solidão eu vou morrer congelado Não vai dar Não vai dar Não vai dar Pra viver sem teu amor A minha vida foi sempre ficar do seu lado Do seu lado Não vai dar Não vai dar Pra viver sem teu calor No frio da solidão eu vou morrer congelado No frio da solidão eu vou morrer Muitos falam que é só a ação do destino E poucos acreditam que é karma Mas todos sabem que o amor é a nossa cena E no universo a mais poderosa das armas Pra sua mente clarear e desestigmatizar O amor veio pra nos fazer entender Que o homem que diz que nunca chorou de amor Também não entendeu que até na dor O amor nos faz crescer Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais o que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Segue o teu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um tomé Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Do amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida Sai da minha vida agora De uma vez Vai Vai Desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Segue o teu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Vai Mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai me procurar Um dia eu te amei Um dia eu te amei E agora estou sem razão É de um tempo Está confusa E não quer nem saber Faz isso não Preste atenção Não posso te perder Não vou te esquecer Vou enlouquecer Se você me deixar Se você me deixar Você disse que me amava E agora estou sem razão É de um tempo Está confusa E não quer nem saber Faz isso não Preste atenção Não posso te perder Não vou te esquecer Vou enlouquecer Se você me deixar Meu amor Te dei meu mundo E você me ligou Com o coração despedaçado Você me deixou E agora vem com essa de me amar Com essa conversa De se apaixonar Não cola Não volto pra você E agora vem com essa de me amar Com essa conversa De se apaixonar Não cola Não volto pra você E não comer Você disse que me amava E agora estou sem razão É de um tempo Está confusa E não quer nem saber Faz isso não Preste atenção Não posso te perder Não vou te esquecer Vou enlouquecer Se você me deixar Meu amor Com essa conversa E agora vem com essa de me amar Com essa conversa Com essa conversa De se apaixonar Não cola Não volto pra você E agora vem com essa de me amar Com essa conversa De se apaixonar Não cola Não volto pra você Vem com essa de me amar Com essa conversa De se apaixonar Não volto pra você E agora vem com essa de me amar Com essa conversa De se apaixonar Não volto pra você Não volto pra você Não volto pra você Não volto pra você Essa canção marcou a história De tanta gente aqui hoje Eu tenho certeza Que os apaixonados Vão soltar a voz Quero ouvir Não volto pra você Nalana Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na NA-na-na-na-na-na-na-na-na Uma noite de estrelas Saímos pra passear De mostrar mais namorados Com a vontade e um desejo Soltos pelo ar É tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso fim Sem saber que a tinta está Chega pra depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar O meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Vou acabar Na, na, na Na, 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 na O meu sonho mais bonito te encontrar Você no meu pensamento vai ficar O meu sonho de amor vai acabar Eu para o coração tem muito mais amor, muito mais amor Nossa próxima música, eu convido ao palco a nossa nova voz, a nossa nova estrela Michelle Andrade E aí galera linda Vocês lembram dessa missão? Precisada participação dos apaixonados Estou carente Ai que saudade Sogro, choro, não consigo te esquecer É assim quando se ama Quando se perde uma paixão Coração sai lágrimas até comigo chorar Sinto sua falta Não suporto mais viver trancado nessa grade de solidão Aceito a sua volta Vamos juntos começar a nossa vida de novo Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance e não me desespare Não adianta, fica nessa e sabe bem que eu sou Sua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance e não me desespare Não adianta, fica nessa e sabe bem que eu sou Sua paixão Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance e não me desespare Não adianta, fica nessa e sabe bem que eu sou Sua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance e não me desespare Não adianta, fica nessa e sabe bem que eu sou Sua paixão Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Deixa o tempo passar Que eu aprenda a viver sem você Eu me enganei Eu pensei que você fosse diferente Eu me enganei Não vou mais ser o que sou daqui pra frente Eu me enganei Eu queria vir e querer pra nós dois Você não merece o amor que eu te dei Não devia te querer, agora eu sei Mas quem sabe a vida vai te ensinar E vai ser tarde pra você me procurar Deixa o tempo passar Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Que eu aprenda a viver sem você Deixa o tempo passar Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Que eu aprenda a viver sem você Deixa o tempo passar Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Que eu aprenda a viver sem você Deixa o tempo passar Que o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Que eu aprenda a viver sem você A galera que tá apaixonada Continua cantando comigo Quantas vezes quis me envolver Mas tenho medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinha Faz separado o coração Louca pra viver uma paixão Entregar meu corpo César Salles! A você que amo tanto Seu olhar me faz querer Se entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Eu quero provar Eu quero provar do teu veneno Embriagar no teu prazer E se enviar meu corpo inteiro Dessa loucura que é você Vem abraçar porque eu te amo Não me chamou de amanhecer Aos pra mim tô te esperando Meu coração sou que é você Sou que é você Eu quero provar do teu veneno Embriagar no teu prazer E sentiar teu corpo inteiro Dessa loucura que é você Vem abraçar porque eu te amo Não me chamou de amanhecer Vem abraçar porque eu te amo Meu coração sou que é você Eu quero provar do teu veneno Embriagar no teu prazer E sentiar meu corpo inteiro Dessa loucura que é você Vem abraçar porque eu te amo Não me chamou de amanhecer Vem abraçar porque eu te amo Não me chamou de amanhecer Eu quero provar do teu veneno 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 Você me contagi Por esse amor estou passando mal Até a alma já ficou feriu Veja só por mim estou São 40 graus de amor Por esse amor estou passando mal Até a alma já ficou feriu Veja só por mim estou São 40 graus de amor Por esse amor estou passando mal Até a alma já ficou feriu Veja só por mim estou São 40 graus de amor O nosso amor O nosso amor O vírus da paixão Foi atingindo o meu coração São 40 graus de amor São 40 graus de amor E te chamou de amor É paraafo de amor Legenda por Sônia Ruberti